E aí meus queridinhos, como estão vocês? Cara, hoje eu vou te ensinar a como fazer um bug muito bom, muito top nessa caça aos ovos aqui. Mano, fica ligado, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque mano, esse bug aqui vai te fazer ter mais tempo. Isso mesmo, tu vai ganhar mais tempo pra poder colher. Mano, sério. Então, fica ligado, se inscreva no canal, ativa o sininho para mais vídeos e corre lá pro GuterGames, tá? Corre lá, que vai ser massa demais, vai ser top. Demorou? Então é isso, bora que bora pra esse vídeo. E aí meus queridinhos, estou aqui já nesse minigame pra ver quanto que a gente vai conseguir pegar de ovos aqui, tá? Só que é o seguinte, eu preciso da ajuda de vocês. Eu vou só sair pegando os ovos, vocês vão anotando um por um o ovo que eu pegar, o ovo dourado, tá? Beleza? E comenta aí qual é o que eu consegui mais. Demorou? Quantos eu consegui mais? Vamos lá. Vamos ver quantos vocês vão anotar aí. Vamos lá? Vocês vão me ajudar? Estou esperando a ajuda de vocês, então anota aí todos os ovos que eu pegar. Porque aqui, como a gente viu, tem 10 pessoas jogando, então muita gente vai ajudar a pegar os ovinhos. Mas vamos lá, porque hoje o vídeo é muito top. Porque eu vou ensinar você a fazer um bug aqui da caça aos ovos. Sério, tem um bug muito da hora pra se fazer aqui. Muito divertido. Então, meu querido, se você quer saber, assiste o outro final. Não pula nada, meu querido, porque, mano, vai te ajudar demais. Tu vai ganhar tempo, cara. Tu vai ganhar muito tempo aqui. Muito tempo. Bora! Foi, foi. Ui! Ó, vou anotando aí, anotando. Um, peguei um já. Vou anotando aí, pessoal. Vou anotando aí que é muita coisa pra gente pegar aqui. Não vou lembrar de quantas que eu peguei. Foi. Ui! Ui! Aê! Tô anotando, vou anotando aí. Por favor, por favor, anota aí pra eu não esquecer, porque eu posso esquecer. Nossa, mas, mano, tá muito escondido. Nossa. É muito escondido esse daqui. Olha isso. Foi. 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 Mano, mano, essa bota aqui vai me deixar... Eu vou sentir muita saudade dessa bota, mano. É muito boa essa bota, cara. É muito boa. Olha isso. Olha a facilidade que a gente tem pra pular de lugar em lugar. Muito. Nossa, tem que ter aqui, ó. Peguei. Peguei. Mano, tem... Ó, o pekashi dele escondeu muito bem esses ovos, cara. Que da hora, mano. Não, tá bem difícil, galera. É um minigame difícil, sim. Muito difícil. Muito mega difícil. Mega difícil, mas é massa, né? É massa. É massa porque é todo mundo jogando junto. Não é só você. É, mano. Você percebeu? Tem a gíria de todo mundo que tá jogando minigame ao mesmo tempo. Olha o outro lado lá. Tem um monte... Ah, não vai dar tempo de eu chegar lá. Não vai dar tempo de eu chegar lá a tempo. Peraí, eu acho que dá, hein? Acho que dá, hein? Vamos ver. Ah, eu vou ter que... Ô! Nossa, certinho. Nossa, nunca foi... Nossa. Vai, vamos passar de 50. Ui! Peraí, vai dar, vai dar, vai dar. Foi. 53. Nossa. 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 Nossa, bastante. Bastante. Ah, não. Não, tava indo certinho. Tava indo certinho, certíssimo. Tava certíssimo. Foi. Não! Ah, 56. Vai, mais algum, mais algum, mais algum. Ninguém pegou. Ah, 56. Não, não. Tava top, 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 top. Top demais. Vamos levar o pet lá, porque ele cansou, hein? Meu Deus do céu. Esse minigame aqui, galera, eu vou sentir saudade também, hein? Vou te falar. Quem aí, quem aí gostou desse minigame? Cara, eu tô adorando esse minigame. É um minigame muito difícil, porque ele é um mapa todo. Tem que ir atrás de tudo, então. Acaba sendo muito difícil. Mas, ah, vai dizer, é massa pra caramba. É muito massa, mesmo. E vamos ver quem vai deixar o like agora. E deixar o like e se inscrever antes do Pugstain tomar toda a aguinha dele. Nossa, ele tomou água muito rápido. Oxi! Oxi, não. Vai tomar de novo. Tu não tomou direito. Toma direito aí. Ah, esse vai tomando a aguinha. Ah, tô brincando. Vem cá. Vem cá. Vamos lá fora. Vamos fazer outro minigame. Enquanto o outro carrega, né? Eu tenho uma coisa... Não, uma coisa... Uma coisa que incomoda. Esse minigame é o quê? É que ele demora, né, galera? Ele demora muito aqui. Vamos fazer um minigame enquanto isso. Pra ver se ele passa o tempo rapidinho. Porque enquanto isso, né? Eu já vou upando o meu pet, cara. Porque vocês viram, né? Ele upa também o pet. É, meu querido. Ele também upa o pet. Então, bora que bora. Vou pegar a botinha aqui, né, meu? Mano, muita coisa... Eu vou sentir muito saudade de muita coisa aqui do PKXD, mano. Vou te falar, hein? Comenta aí, galera. Comenta aí o que você vai mais sentir saudade da atualização de Páscoa. Tá? Comenta aí. Comenta aí o que eu quero saber. Porque, mano, as botas eu vou sentir saudade. Os pula-pula aqui eu vou sentir saudade. Esses ovos aqui. Esse minigame. Esse minigame aqui também eu vou sentir saudade. Mano, muitos minigames. Muitos minigames eu vou sentir saudade. Será que esse minigame vai ficar? Ou será que vai ter outro minigame no lugar daqui? Porque, mano, se eles botarem o minigame agora... Uh, eles podem botar outro minigame no lugar. Ah, mano, será? Comenta aí se você também acha isso. Eu acho que é possível, hein? Eu acho que é possível eles botarem outro minigame no lugar desse aqui. Porque, como a gente sabe, já tem um minigame aqui. Então, com isso... Ah, mano. Nossa. Não, comenta aí. Comenta aí agora. Minigame da praça. Comenta. Minigame da praça. Comenta aí agora. Pra ter um novo minigame. Ou melhor, o novo minigame da praça, né? Comenta assim que fica mais certinho. Novo minigame da praça. Porque eu não... Ó, mano. Se sair essa atualização e não ter um minigame... Eu vou ficar triste. Eu vou ficar triste. Ixi, tem muito tempo ainda. Tá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou mudar de mundo aqui. Ah, uma dica pra vocês, tá? Uma super dica pra vocês. Deixa eu carregar aqui. Se tiver demorando muito aqui, ó. Muito mesmo. Você faz o seguinte. Você vai trocando de mundo. Hã? Vai ser... Ah, super dica. Aqui tá em 700 minutos, né? Se liga. Eu vou trocar de mundo e pode ser que esteja menos segundos. Ah, mano. Se liga. Vamos pro mundinho aqui. Vamos pegar um aleatório aqui. Vamos pra Natália. Pra Natália. Vamos ver aqui. Rapidinho. Ó, não é que deu certo. Vim pro mundo da Natália e tá com 170 minutos só. Minutos não. Segundos, tá? Eu vou esperar esse minigame começar e já vou explicar pra vocês como faz o bug insano. Que vai te ajudar muito a ganhar mais tempo. Porque você vai sair na frente de todo mundo. É isso mesmo. Você vai sair na frente de todo mundo e ter a chance de ter mais tempo que todo mundo pra pegar os ovos, mano. Vou te explicar como você faz isso, tá? Se liga. E ó, não se esquece de ativar o sininho. Se inscrever no canal, tá? E deixar o likezão, meu querido. Deixa o likezão aí. Porque essa dica é insana. Muito boa. É um bug, mano, que vai te ajudar muito. Tenho certeza, tá? Então, vamos lá. Só esperar acabar o tempinho aqui. A gente já volta. Então tá aí. 10 segundos. Vai começar aqui. E eu vou já começar a explicar o porquê desse bug vai te ajudar. Porque você sabe que quando você inicia aqui, inicia, clica aqui, você fica limitado aqui, né? E se eu te falar que tem como bugar isso aqui? Isso mesmo. Você vai clicar pra andar e vai clicar aqui, ó. Clicou? Você tá andando lá atrás ainda, não tá? Tô andando, ó. Tô andando pra lá e pra cá. Eu vou ir bem longe. E você vai lá bem longe. Bem mais longe da praça, ó. Tô bem longe da praça. Tô perto daqui da água aqui. E bota pra começar. Mano, pronto, velho. Olha isso, olha isso, olha isso. Eu já tô na frente de todo mundo. Eu já vou fazer o seguinte. Eu vou subir lá pra cima. Vou subir aqui. Porque daí eu já consigo pegar os aqui de cima. Aqui. Daí, mano, fica muito mais rápido lá. Como todo mundo tá lá preso lá, eu tô aqui fora já. Tô aqui fora esperando o minigame começar, mano. Então, viram? Viram como isso vai te ajudar? Porque a gente... Mano, eu tô na frente. Aqui eu já ganhei uns 10 segundos só de ter subido aqui em cima. Peraí, eu vou subir mais. Vou subir mais. Vou começar lá em cima. Bem no alto. Bem no alto. Bem no alto. Bem no alto. Começar daqui. Aqui, ó. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Ó, vamos começar daqui. Aqui tá de ver muito bem. Olha isso, mano. Viu? Cara, já tô aqui em cima. Olha aí. Já tô aqui em cima, cara. Então, olha isso como isso ajuda demais. Demais, demais. A gente já começar a ganhar todos os itens aqui. Olha isso. Mano, quando o pessoal tá lá embaixo, ainda, eu tô aqui em cima, cara. Não, isso facilita muito a gente já ganhar algumas... Ó, já fiz 10, praticamente. A gente já fez 10. Já pegou 10. Nossa, tem muito tempo ainda. Cara, sério. Se todo mundo fizer esse bug ao mesmo tempo... Nossa. Nossa, a gente vai ser muito rápido. Muito rápido. Aí. Vai dizer... Mano, vai lá. Que top. Cara, esse bug... Esse bug vai facilitar muito a gente conseguir pegar todos. Será que a gente consegue pegar todos? Ah, tem 4 só pessoas. Só tem 4 pessoas. Ah, é bom quando tem bastante pessoas buscando aqui. Daí a gente consegue buscar todos esses. Mas, era isso, pessoal. Era só pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou sair aqui. Que era só pra explicar certinho pra vocês como é que faz esse bug, tá? Vocês entenderam ali, né? Iniciou o minigame aqui. Você vem andando. Ó, você vem de fora. Vem andando. Clica ali. Abre a janelinha. E continua. Não tira o dedo. Não tira o dedo do correr, tá? E vem, vem. E vem pra fora. Ativou aqui fora. Você já pode andar livremente por aqui. Top, não é? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí esse bug. Esse bug vai ajudar pra... Chuchu. Ajuda pra chuchu. A gente conseguir todos os ovos dourados, meu querido. Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo. Beijão, beijão pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho